Como que a gente agradece em francês? Aliás, obrigado em francês e outras formas de agradecer. Porque uma das primeiras coisas que a gente já escuta em francês, eu já vi gente com camiseta, escrito isso, já vi de tudo quanto é coisa, é a expressão merci ou merci beaucoup. Então essa é muito provável que você já tenha ouvido algum dia na sua vida. E ela significa obrigado ou obrigada. Aqui já tem um ponto interessante que em francês a gente não faz a diferença entre o masculino e o feminino. Em português a gente tem que falar obrigado ou obrigada. Em francês isso não existe, é sempre merci ou merci beaucoup. Só preste atenção em um detalhe, é com i esse merci, tá? Eu vejo vida e mexe as pessoas escrevendo com y, mas não é assim. Em francês é merci com i. Então vamos entender e para a gente começar, bienvenue et surtout merci pour trop là. Muito obrigada. Por estar aqui. Será que você sabia que se você quer falar francês com confiança e com naturalidade, é absolutamente essencial, que você saiba agradecer as pessoas? Pode parecer óbvio eu falar isso, mas o agradecimento em francês é muito importante. A gente vai entender vários aspectos dele. Isso não é frescura, e se trata inclusive de um aspecto cultural que está totalmente conectado ao fato da gente ver o francês como uma língua extremamente elegante. Então, c'est parti. Quando a gente fala de agradecimento, isso faz parte daquilo que a gente chama etiqueta social. E é quando, em português, é meio que uma conotação feia, né? Ai, etiqueta. Não feia, mas tipo, parece uma frescuraia. Frescuraiada. Ai gente, tô falando tudo errado hoje. Parece uma coisa um pouco fresca. Um pouco... Ai, o pessoal tá se achando, né? A etiqueta. Mas, na verdade, a etiqueta, ela tem a ver com os modos de vida. Tem gente aqui que vai com certeza me falar, ah, mas o mínimo que a gente tem que fazer é agradecer. E sim, o mínimo que a gente tem que fazer é agradecer, mas também o agradecimento é cultural. Em português, é muito comum da gente querer pedir alguma coisa pra alguém com um sorriso no rosto, com uma alegria, com uma leveza, e isso já é entendido como tipo, me pediu de boa, sabe? Em francês, não. Você tem que colocar o merci, mesmo que você esteja com cara de... Você precisa colocar o merci, senão a pessoa é capaz de não fazer. E tem, inclusive, uma brincadeira, assim, que é bem conhecida nas redes sociais, em francês, que é assim, é uma placa de café, de um café pra você tomar um café, e tá escrito assim, Un café, sei lá, 5 euros. 5 euros. Un café, s'il vous plaît, 3 euros. Então, vai baixando o preço. Bonjour, un café, s'il vous plaît, 2 euros. Então, tipo, quanto mais educado você é, mais barato a café ficaria naquele lugar. É claro que é uma brincadeira, mas é um aspecto interessante de você perceber a importância disso culturalmente, e a cultura sempre tá ligada à própria língua. Então, quando você agradece da forma correta em francês, isso te permite se sentir culto, se inserir, desculpa, culturalmente, entendendo os códigos culturais, a etiqueta social, te permite estabelecer um vínculo positivo com as pessoas, enaltecer a cultura francesa e francófona, se sentir mais chique e mais elegante, e é claro que isso vai permitir com que você abra as portas para fazer amizades, estabelecer relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais. Quando a gente fala de relações mais pessoais, você vai ter algumas formas mais informais, você vai usar o tu e algumas expressões. O que eu escrevi aqui? Expressões. Com ccdilha. Ah! Expressões informais. No contexto mais profissional, você vai usar formas mais formais de falar, pode ser também por escrito, e isso vai dar mais elegância e um certo distanciamento com as outras pessoas. Então, agora eu vou falar várias expressões, as primeiras, com certeza, você já deve ter escutado alguma vez na sua vida, e dependendo do seu nível de francês, do seu tempo de contato com a língua, as outras é possível que você nunca tenha ouvido antes. O que eu quero que você faça? Só que você anote, pega aí o seu caderninho, peguei aqui, ó, que você tem um caderninho aqui do meu lado. Anota, vai fazendo as expressões, e principalmente, para você ativar o seu francês, para você se sentir seguro, segura, na hora de usar a língua francesa, e de variar as expressões que eu vou te mostrar, é importante que você já pronuncie comigo, porque você vai ter uma referência sonora, e você vai repetir, tá cor? Então, você partiu. Vamos nessa. Expressões para você agradecer. A primeira delas é o famoso merci, merci, merci. E aqui a gente tem uma coisa curiosa, que eu vou te falar, é muito comum você ouvir os franceses enchendo essa palavra de ar, quase sussurrando essa palavra. O pessoal, merci, 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 merci. É meio estranho para a gente, porque a gente não tem o costume de falar meio sussurrado, mas os franceses, essas expressões, assim, corriqueiras, muitas vezes eles falam assim, me conta se você já percebeu isso ou não. E merci significa obrigado. Agora, se você quiser falar muito obrigado, você vai falar merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. E aí também tem esse aspecto, né? Às vezes a gente sobe a entenação, merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Saindo de uma loja, de um restaurante, você pode falar dessa forma. Se for de um contexto mais informal e você quer agradecer enfaticamente a pessoa com quem você está falando, você pode falar je te remercie, je te remercie. E aí a gente, estou falando meio rapidinho, né? Você vai ver que eu estou grudando je com o te. Então fica je te remercie, je te remercie. Se você quiser falar mais soltinho, você vai falar je te remercie. Mas, em geral, no dia a dia, você vai falar je te remercie. Olha a câmera em mim. Je te remercie, je te remercie. A mesma frase pode ser usada num contexto um pouco mais formal. E aí você vai usar o vous, ao invés de te, e vai falar je vous remercie. Je vous remercie. Isso pode ser, não, não, eu te agradeço. Até uma forma de recusar alguma coisa, sabe? Alguém te oferece alguma coisa. Ou te agradecer mesmo, je te remercie. Muito comum, eu sempre escuto isso em padarias, eu não sei porquê. Merci bien, merci bien. É uma forma de a gente falar muito obrigado, mas, assim, um pouco mais distante, sabe? Merci bien, merci bien. Ou merci infiniment. Ou merci infiniment. Infinitamente obrigado. Aqui ela é mais forte, o agradecimento é mais forte. Merci infiniment. Olha só a pronúncia desse infiniment. Em português, infinitamente, a gente pronuncia bem marcado as letras i. Em francês, não. A gente só tem que abrir um sorrisão e esquece que tem o i. Infiniment. Infiniment. Estou falando no i, n, tá? Merci infiniment. Merci infiniment. E, em geral, a gente vai fazer a ênfase na primeira sílaba aqui. Merci infiniment. Infiniment. Faz aí comigo, faz esse gesto, ó. Eu estou fechando o olho e fazendo o gesto, porque isso ajuda a fazer essa ênfase. Isso faz parte da pronúncia do francês. A pronúncia não é só você acertar os sons, avulsos, mas é você conseguir pegar essa musicalidade para soar mais francês, sabe? Merci infiniment. Merci infiniment. Oh, merci infiniment. Merci infiniment. Posso fazer assim também. E aí, eu também posso falar se é gentil de ta part, ou se é gentil de votre part, ou ainda se é très gentil de ta part, se é très gentil de votre part. É muito gentil da sua parte. Ai, que gentileza. É muito gentil da sua parte. Então, eu vou usar ta part, se for um contexto mais informal, e eu vou usar o votre part, se for um contexto mais formal. Só recapitulando. Contextos informais. Com a família, com amigos, namorado, namorada, por aí vai, crianças. Contexto formal. Contextos profissionais, pessoas que você não conhece. Que mais? Situações hierárquicas, fazem que alguém tenha um poder hierárquico, ou alguém que você tem que mostrar muito respeito. Então, você vai usar situações mais formais. D'accord? Então, recapitulando, vou ler todas essas de uma vez. Merci. Merci beaucoup. Je te remercie. Je vous remercie. Merci bien. Merci infiniment. C'est gentil de ta part. C'est gentil de votre part. C'est très gentil de ta part. C'est très gentil de votre part. Uau! E aí? Dessas daqui, que são só as primeiras que a gente vai ver. Tem alguma que você ainda não conhecia? Deixa aqui nos comentários. E deixa de preguiça, viu? Assiste a aula e comenta aqui embaixo para eu saber, para eu conseguir interagir com você e saber o que preparar para próximas aulas para você, especialmente. E aí? E aí?